Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Poxa, Moni, outro vídeo sem câmera para a alegria de uns e a tristeza de outros. Sim, mas é o que eu sempre digo, galera, o importante é o conteúdo. E tem bastante coisa de conteúdo legal aqui nesse vídeo pra vocês. Então já se inscreve aqui no canal, já deixa o like. Esse vídeo é feito com muito amor pra você. Então já deixa o like, que custa zero reais e ajuda muito a engajar e a recomendar o vídeo pra outras pessoas. E também compartilha o nosso vídeo e o nosso canal também com os seus amigos, que é pra gente continuar crescendo aqui no YouTube rumo aos 100 mil inscritos. Galera, como vocês podem lembrar, a gente fez um vídeo com várias teorias a respeito das inspirações, da aparência da Alcina Dimitrescu, a dona do castelo Dimitrescu de Resident Evil Village. Só que agora, recentemente, o diretor de arte do Resident Evil Village, o Tomonori Takano, ele comentou e confirmou as inspirações que ele teve pra criar a Alcina Dimitrescu ou Lei de Dimitrescu, pra quem não é muito íntimo, pra quem é serviçal, que nem nós, né? Porque nós somos serviçais da Lei de Dimitrescu. E essa confirmação, ele deu em uma entrevista pra IGN Internacional. E aí ele disse o seguinte, ó, Então sim, todo o conceito da Lei de Dimitrescu e também das filhas dela, filhas entre aspas, porque a gente não sabe se são filhas biológicas, foram sim inspiradas em toda a questão de castelo, aquela coisa bem vampiresca da Romênia, da Transilvânia e tudo mais. Só que ele decidiu expandir esse conceito e uma das inspirações dele foi a Elizabeth Bathory, que foi uma serial killer da vida real. E o conceito inicial foi dessa vampira encantadora e depois mais inspirações foram adicionadas de figuras reais e também da ficção, sendo a Elizabeth Bathory a figura real. E essa serial killer, ela foi uma serial killer húngara que chegou a ser comparada em termos de crueldade com Vlad o Empalador. E aliás, o Vlad o Empalador, ele deu origem à história do Drácula de Bram Stoker, só pra vocês terem uma ideia. Então tá tudo logo ali, né gente? Lembrando que no outro vídeo que a gente fez, que eu vou deixar nos cards também, a gente falou mais sobre a história da Elizabeth Bathory, tem até alguns rumores aí, algumas lendas urbanas, de que ela se banhava com o sangue de donzelas, de moças virgens, pra se manter jovem. Inclusive, essa história de que ela se banhava com o sangue de donzelas pra se manter jovem, também deu a ela o apelido de Condessa de Sangue, até porque ela também era extremamente cruel. Depois vocês vão lá no vídeo que tá nos cards, o vídeo que a gente fez de teorias das inspirações pra criação da Lady Dimitrescu, pra vocês verem mais alguns conceitos que a gente levantou a respeito também do Castelo Dimitrescu, da Romênia, do vinho que é produzido no Castelo Dimitrescu e tudo mais. E já no campo da ficção, as inspirações do diretor de arte foram a lenda urbana japonesa da Hachaku Sama, ou Hachishaku Sama, e também a versão da Mortícia Adams, da Angélica Houston, no cinema dos anos 90. A lenda da Hachaku Sama é o que seria, talvez, a loira do banheiro pra gente, ou meio que uma Bloody Mary, nos países de língua inglesa. Enfim, no caso da lenda japonesa, trata-se de uma mulher muito alta, inclusive o nome Hachaku Sama, poderia ser traduzido como Senhora de 8 metros de altura. Gente, 8 metros é muito, tá? Inclusive, a própria Lady Dimitrescu, o diretor de arte, ele confirmou que, contando o chapéu e contando o salto dela, ela chega a 2.9 metros de altura, que já é muito também, tá? Então, assim, 8 metros de altura é muita coisa, né? De qualquer forma, a lenda diz que um jovem, quando criança, foi pra casa dos seus avós em uma aldeia rural no Japão pra passar o verão. Em uma tarde, ele ouviu sons estranhos enquanto descansava no quintal de casa e, quando ele foi verificar, se deparou com uma mulher muito alta. E era ela que estava emitindo esses sons estranhos e aí, do nada, ela desapareceu diante de seus olhos e o som parou. E aí, quando ele contou aos seus avós, inicialmente, eles não deram muita conversa, mas, quando o menino mencionou que era uma mulher muito alta, a expressão deles mudou. E aí, rezava a lenda local que as crianças que viam Arrachaco Sama morriam um pouco depois. Aí, o avô do menino teria ligado pra uma xamã local que ensinou como fazer pra quebrar a maldição. E o menino devia ser mantido dentro de um quarto, isolado de todo mundo, com sal nos quatro cantos do cômodo. E, por fim, o menino receberia um pergaminho pra protegê-lo enquanto ele mantivesse esse pergaminho em suas mãos. Eu adoro lendas urbanas, só que lenda urbana japonesa é outro nível, né, meu amigo? E outra coisa também, a Mortícia Adams, que também inspirou a Lady Dimitrescu, ela já é uma figura muito famosa da cultura pop e a sua versão mais famosa é, sem dúvidas, a da atriz Angélica Houston, no filme A Família Adams, de 1991. A própria Angélica já é uma atriz bastante alta, ela tem 1,78 de altura, e o que é considerado alto pros padrões femininos. Não é à toa que ela foi modelo nos anos 70. E a Mortícia Adams, ela é uma bruxa que se veste toda de preto até os pés e tem cabelos bem longos. Ela é uma mulher muito bonita e ela mantém o seu marido, o Gomes Adams. É só ela falar algumas palavras em francês que ele se derrete todo, aí ele começa a beijar os braços dela até a altura do cotovelo. Quem assistiu o desenho da Família Adams e também o filme da Angélica Houston sabe do que eu tô falando. E no vídeo anterior que a gente tinha divulgado, eu tinha levantado algumas semelhanças que os inscritos também notaram da Alcina com a personagem Lust, a luxúria, do Fullmetal Alchemist. Principalmente por causa das garras e é claro, porque ela é bem voluptuosa, né gente? Mas como o diretor de arte não confirmou, é só uma coincidência mesmo, tá? Enfim, como eu tinha falado agora há pouco, o Takano Sun, ele revelou há alguns dias a altura da Lady Dimitrescu e ela tem quase 3 metros de altura e não, não é uma brincadeira, tá gente? Aliás, essa informação, ela veio de uma nota de agradecimento do diretor de arte e o objetivo foi de agradecer aos fãs por terem abraçado a Alcina mesmo antes do lançamento do jogo. Então, ó, ele falou assim, algumas palavras sobre Lady Dimitrescu do nosso diretor de arte de hashtag RE Village. Olá a todos, sou o Tomonori Takano, diretor de arte de Resident Evil Village. Eu queria usar essa oportunidade para refletir publicamente sobre a manifestação de positividade que recebemos dos fãs em nosso último anúncio. Como representante da equipe de desenvolvimento, obrigado a todos os fãs que continuam a nos acompanhar. Mais recentemente, Lady Dimitrescu e suas filhas receberam bastante atenção, muito mais do que esperávamos. É ótimo que elas sejam capazes de receber os holofotes como ícones de Resident Evil Village. Lady Dimitrescu, especialmente, tem recebido muita pompa, tanto domesticamente quanto no exterior. Aqui, ele quer dizer tanto no Japão quanto no exterior, quanto no ocidente. O que deixou todos nós da equipe de desenvolvimento extremamente felizes. Ouvi dizer que a altura dela é algo de interesse. Se você incluir seu chapéu e saltos altos, ela tem 2,9 metros de altura. Essas encantadoras personagens vampirescas são implacáveis em sua perseguição por Ethan e eu mal posso esperar que vocês as conheçam quando entrarem no Castelo Dimitrescu em maio. Por enquanto, a gente tem a demo exclusiva de PlayStation 5 para quem quiser se aventurar um pouquinho pelo Castelo, que é a demo Maiden do Resident Evil Village no PS5. Tem vídeo também aqui no canal. Inclusive, tem um vídeo com os files narrados em português para você entender melhor um pouco do que a história dessa demo e também do Village tem a nos contar. Algumas pistas aí para a gente já ir especulando, beleza? Aliás, aproveita e já faz o Dataflix na playlist do Resident Evil Village. Tem muito conteúdo por lá, tudo de grátis para você. Então confere lá que tem bastante coisa interessante. Tem teoria, tem cobertura de evento, tem análise de mapa. Olha, gente, sério, tem muita coisa mesmo. E se você gosta do conteúdo que a gente produz, não esquece que você pode nos apoiar ou no padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito ou R$3,00 no boleto bancário. Você também pode ser membro do canal aqui do YouTube clicando no botãozinho Seja Membro a partir de R$2,99 por mês. E a playlist de lives gravadas só de lore que vocês sabem que é uma especialidade da casa aqui tem mais de 50 horas para você assistir por R$3,00, gente. Aliás, não é nem R$3,00, porque sobra um centavo para você fazer vários nadas. Então, sério, seja membro do canal para você poder conferir as nossas lore runs gravadas aí de Resident Evil. E também você pode nos apoiar lá na plataforma roxa o YouTube não gosta muito que fale o nome, mas o endereço está aí na tela e também na descrição para você. Você pode assinar o Amazon Prime e além de todo o catálogo do Prime Video frete grátis na Amazon Amazon Music Amazon Game tem várias recompensas em jogos online para vocês no Amazon Game você pode dar o seu sub gratuitamente porque está incluso no pacote para a gente para você poder ajudar a gente lá na plataforma roxa e também ajudando na plataforma roxa você está ajudando aqui também ajudando a gente a pagar todos os custos e manter a continuidade do nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui um beijo para todo mundo até o próximo vídeo e tchau!